Oi pessoal, tudo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, rotina molhada, terra molhada, vocês estão vendo como é que está? Aqui foi uma chuva, gente, à noite, de madrugada até ainda agora. Penso numa chuva, trovão, queimou a internet, derrubou o chiquete-porco, a estrada está intransitável, nós não podemos ir na cidade esses dias, porque a estrada não passa, eu tentei ontem, não vai. E voltei para casa, pense numa lama, gente. Eu vou mostrar para vocês pouco a pouco aqui, de cada detalhe desses acontecimentos, tá? Agora eu vou mostrar para vocês primeiro o córrego, tá? O rio, vamos lá. Olha, Botinho. Pessoal, me acompanhem. Mas vamos lá agora, na beira do córrego, olha lá. Gente, a chuva aqui foi tão forte que até o pé de banana quebrou. Põe o carro de banana, tá bom? Ela sobe. Nossa, amor do céu. Gira. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto